É isso aí galera, aqui nós estamos na Queda Livre, Centro Nacional de Paraquedas Boituva, São Paulo, Brasil, Planeta Terra Eu sou o Boi, escritor de salto duplo aqui da Queda Livre Esse aqui é o Eduardo, tranquilidade E aí Du, fala pra mim, quem que veio saltar como você de paraquedas, meu velho? Bem demorada, maluca, hein? Ai filha, agora o bop é meu Dá um beijo aí, porque vai que acaba a bateria da filmadora Calma, não é pessimista Você para aqui, dá um tchau aqui Tchau 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 Você fez o salto animal, o único que salto é o boi Valeu, goi. Recomenda? Recomendo pra todos. Deixa a mensagem aí pra família, pros amigos. Pai, mãe, te amo. Amigos, é nóis. Te amo essa galera aí toda. Demorou. Palmeiras! Isso aí, parabéns, brother. É nóis, que é da Lívia e da V você também. Vem saltar sozinha aí agora. Demorou. Tchau, tchau.